Música Ora, do meu amado Pedro Toigo, que hoje está em São Paulo e deixou uma representante à altura A mamãe do Pedro, a Jo, que é tão querida quanto ele A gente gosta tanto dela quanto dele Então, ó, quando o Pedro não está aqui, né, Jo? Isso Tudo contigo aqui na loja, né? Com certeza Gente, hoje é dia de mostrar a bolsa, né? Isso, muitas Mas antes, Jo, eu vou ter que só deixar isso aqui, ó, no ar, pra dar, assim, uma vontade O que é isso aqui, gente? O que é esta bota? Não, essa bota, não, dá para o Instagram e vídeo Olha que coisa mais linda Não, olha aqui, senão é linda Fica lindo Mas hoje a gente não ia falar de bota, né? A gente ia falar de bolsa? E a gente começa por essa aqui Que tem esta alça aqui Não, o que é isso aqui, Jo? E olha aqui o piton, ó Ele é preto e branco, ó Não, ele é incrível Então, conforme ela for sendo usada Sim O piton vai começar a aparecer branco também, né? Ela tem também, gente, ó Nessa versão em couro, tá? Com a alça só em piton Isso Para quem não quer pagar tão caro Exatamente Essa aqui, que é o nosso xodazinho do ano Porque não existe bolsa melhor que essa Cabe tudo, tudo Ela é bem boa E ela é muito sofisticada, né? Tem várias alças, essas coisas E daí a gente ama pochete É claro que o Pedro Taiga tem Não, Jo, o que é de rindo essa pochete? E essa pochete Ela tem três utilidades Então Ela serve como pochete Ai, que dá pra usar como bolsinha? E aí ela serve como bolsinha, ó Tá Tá E Ó, então é só que me dá a alça Olha que boa, gente Aí tu tira a alça da cintura E ela fica só Olha que boa Então ela fica maravilhosa E daí se tu quer sair de noite e não quer nem uma Tu usa como clutch Nem uma alça, ó Usa ela sozinha Ela vai só de clutch Show, né, gente? Claro que tem outras cores E se você quiser uma cor especial É só encomendar, não é, Jo? Isso Vamos passar pra cá, Jo? Pra mostrar Este docinho aqui, ó Olhem que coisa mais linda Não, isso aqui é maravilhoso, né? Essa é muito queridinha Eu tenho uma bolsa do Pedro nessa cor Pra noite, principalmente Pra as gurias Não, não só pra todo mundo, né, Jo? Olhem a nossa maravilha em pirarucu Senão é linda Daí tem esta pequenininha Esta verdimenta, Luísa E a gente Ah, eu quero passar por essa aqui Maravilhosa E claro que a gente finaliza com uma Luísa Gigante Gigante Que tá linda de morrer Gente, é uma bolsa extremamente leve É a mãe dessa, ó Olha aqui A gente tem que ter mãe e filha agora Isso Ela tem uma alça grande Ela tem muito espaço Porque aqui tem um bolso Aqui tem outro E mais a parte interna Exatamente Dá pra querer todas? Não dá Deixa O Pedro tá aí, Igor Fica aqui no Beco da Barão A gente Na Barão de Santo Anjo Quase esquina com a Elare Ribeiro A gente Entra no Beco Bem no finzinho Sobe a escadinha Na sacadinha Tá o Pedro E se o Pedro não tiver Tá aqui a Jô Que é a coisa mais querida Isso aí